Bom, louco, saímos lá da Anatel, né? Agora a gente vai fazer uma visita aqui na Eiji, na turma da Eiji Telecom, vamos lá conhecer eles, bater um papo com eles lá, eu acho que o prédio, eu acho que é esse prédio aqui, ó, não tem outro de frente, não tem nada, vamos ver se é aqui, se é ali, se é ali do lado, vamos ver, vamos ver, mas estamos aqui agora, saímos da Anatel, vamos na Eiji Essa daqui é a Triplo do Lobos, nós estamos em busca da melhor internet do Brasil, se você é um provedor de internet, se encontra nos quatro cantos desse nosso Brasilzão de meu Deus, se prepara que a gente vai aí até você, então não perde tempo e acompanha essa jornada, bora meu filho! Então se você é um provedor de internet e acha que é a melhor internet do Brasil, entre em contato com o Alonso da Telecom lá no Instagram, beleza? Nossa Bahia! Chegamos na Eiji, galera! Estamos aqui na Eiji, o Marco aqui, veio receber a gente, resolvendo os B.O.s dele aí, show! Ô Marco, obrigado por receber a gente aqui, cara! Poxa vida, obrigado por você ter vindo aqui, cara! Valeu! Meu irmão, meu amigo! Primeiramente, se apresenta aí, você é responsável pelo que é aqui na Eiji? Eu sou diretor da área de B2B, da área de operações, TI e mais experiência do cliente, na verdade redes, né? Aham! E aí... De tudo um pouco aí! De tudo um pouco, né? Que legal! Nosso amigo Pimentel vai estar por aí? Vai estar aí, pô! Tá esperando vocês aqui também! Então apresenta tudo pra gente aí! A nossa empresa, a sede fica aqui no CIE, em Brasília, a Realma é a detentora do grupo, né? A Realma é a investidora da Eiji Telecom, na verdade o grupo investe na parte de energia, agropecuária, mineração e transmissão de energia. Caramba! E aí o Bernardo teve uma ideia de criar uma Telecom há três anos atrás, e aí nós criamos a Eiji Telecom, que é uma empresa do grupo Realma. E é uma empresa nova em Brasília, né? São 60 mil clientes, pra três anos de operação só. Mas a operação tá indo muito bem. Não, pera aí! Olha aí! Três anos de operação... Três anos de operação, 60 mil clientes. Calma! Isso nasceu de um sonho, né? Do Bernardo, que é o nosso presidente. E nós estamos indo bem, estamos indo muito bem. Que legal! E a ideia nossa é a gente expandir ainda mais as nossas operações, né? Aham, cara! Pra isso que nós estamos aqui em Brasília. Eu fui importado de São Paulo pra Brasília. Você veio de São Paulo, né? Lá de Sorocaba, né? Lá de Sorocaba pra cá. Terra maravilhosa. Terra maravilhosa, terra boa. Gosto muito, hein? Os amigos lá, tenho bastante amigos lá em Sorocaba. Que legal! Aqui é toda a nossa área de atendimento a cliente. Aqui é atendimento cliente, afastoramento também, mas aqui é onde a gente atende os nossos clientes, né? Então todos os clientes que entram em contato com a gente, eles caem nessa base. E daqui, obviamente, a gente desenrola em todos os assuntos pros nossos clientes. Nível 1, atende nível 1? Nível 1, nível 2, suporte, aqui a gente faz agendamento, atende B2B no segundo andar. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Legal, tá bom. Então essa é toda uma parte de atendimento aqui. Então essa é a nossa tese de investimento. Então você tem estrutura e estado da arte. Hoje toda a nossa tecnologia, por exemplo, na parte de rede Enoch. Pessoas com propósito. Governância corporativa e sistêmica também, obviamente. E estratégia comercial. Então isso daqui é a nossa tese de investimento criada pelo nosso presidente. Que legal. Que tem dado certo, muito certo. Sempre que chega aqui já... Já... Em cima. Legal, foi de bola. E aqui, ó. Aqui toda a parte financeira, a parte jurídica. E aqui essa sala é muito bacana, porque esse quadro acabou de chegar, né? Aqui é tudo novo, né? Nós somos a maior rede do Distrito Federal, né? A maior rede do Distrito Federal. A maior rede do Distrito Federal. 3 anos de existência, 60 mil assinantes. Vocês vão conhecer essa história, viu? Fica ligado. E a maior rede do Distrito Federal. Então a gente atende todo o Distrito Federal. Caramba, deixa eu mostrar aqui. Pode mostrar aqui, tá a vontade. E aqui é o... Esses cabons são o quê? Onde interligam os pops? São interligam os pops. Nós temos 14 pops. Caramba, hein? Que quadro bonito, hein? 100% monitorado. Tudo monitorado, 100%. Tudo monitorado. Nossa, que show, hein, mano? Tudo pode pra ter o cliente. Legal pra cagar, mano. Bonito o prédio aqui. Muito bonito. É. Aqui é tudo novo, né? Aham. Vem cá, vem aqui na minha sala. Tudo zeradinho. Você tomou café? Toma. Eu vou fazer um café pra vocês, hein? Ah, a gente toma sim. Pimenta fica aqui. E eu fico aqui. Grande Pimentel. Um abraço pra você, meu amigo. Acho que você vai ver esse vídeo aqui também. E a sala aqui, meu nome, ó. Ó, muito bonita a sua sala, hein, cara? Obrigado. Demais, hein? Estamos arrumando ainda, né? Pode sentar, filho. Fica à vontade. De sexy. Bom, galera. Vou desligar um pouquinho aqui agora. A gente vai bater um papinho. Daqui a pouquinho a gente volta aí pra vocês. Valeu. Estamos indo agora aonde, Marco? Nós vamos no nosso NOC e no nosso POP, que fica aqui na região de Brasília. O que que nós vamos ver lá de diferente? Aí você tem que perguntar pro Totola, que o Totola foi o cara que idealizou esse nosso POP. O que que vai ter de diferente lá, Totola? Segurança, infraestrutura no estado da arte. No estado da arte? No estado da arte, que é o que a gente preza por POPs com grande densidade de clientes, né? Legal. Então, a gente vai encontrar uma infra lá muito boa, vocês vão gostar. Que top, eu quero ver. E esse sistema do carro que vocês têm também, eu fiquei curioso, hein, cara? Que monitora se o cara tá com o braço pra fora do carro. Esse é muito bacana. E assim, e mais do que isso, não é só uma questão de monitoramento, né? É economia, né? Nós tivemos uma redução de custo de mais de 30% depois que a gente implementou. Por quê? Porque além do monitoramento que ele faz, da questão da dirigibilidade, né? De como o cara tá dirigindo, a gente teve também a redução de combustível, né? Porque ele faz uma rota correta, a gente sabe qual é a rota dele, né? Então ele faz a rota correta e a gente consegue monitorar isso melhor. E aí tem a questão de gastar menos freio, tem a questão de você ser menos atento e houver uma colisão, alguma coisa parecida com isso. Então isso trouxe muito resultado pra companhia. Nós somos bem satisfeitos. Legal. Nós chegamos agora aqui onde nós esperamos que ia vir. Explica aí, Totólo, pra gente. Aqui é a antiga engenharia. Antiga engenharia. Agora fiz o lado, porque a engenharia foi pra sede nova, né? Construiu a sede nova. E aqui é o nosso cloro. Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Como que você tá? Tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Como é que vai? Prazer. Boa tarde, gente. Tudo bem? Como é que vai? Aqui é toda a visão da rede. Toda a visão da rede. Legal. Bonituramento dos links, para uma rota, se cair o BGP. Tudo. Tudo bem, se cair de uma operadora, não vai ter problema que a gente tem tripla redundância, né? Então a gente tem... Hã? Ah. Estou trabalhando aqui, né? A gente tem tripla redundância. A premissa nossa é sempre ter três redundâncias. Seja de segurança, no acesso à sala, a barreira física, a barreira eletrônica e a barreira última entrada da sala-cofre, né? Pra parte de infraestrutura, gerador, retificador, OLT, todo esse sistema de incêndio. Então a gente sempre procura ter, no máximo que a gente conseguir, ter três redundâncias pra cada tipo de sistema. Então, link é a mesma coisa. Então assim, se cair o BGP de um, outro pra gente... Outro sobe rapidinho e tal. E aí, o que a gente vai conhecer agora? Agora vamos lá. O pop. Vamos conhecer aqui. Esse é um dos pops. São quantos pops, vocês falaram? São uns 15 pops. 15 pops, palhaço. É pop, hein? E eu já vi que até aqui já tem um geradorzão. É. Caraca. Aqui tem um gerador de 63 KVA. 63 KVA. 63 KVA. Só pra esse prédio aqui, né? Só pro pop. Só para o pop. Só pro pop. Quadro de energia aqui também. Aqui é o quadro, tem toda a mecânica de... Assim, quando você vai fazer o projeto, o que é importante a gente prever é na possibilidade de falha de um dos sistemas. Então, por exemplo, se eu perco ou se eu tenho algum problema que o gerador não... Por algum motivo, entrada de área, ele não entra em partida. Só a grossura dos carros, cara. Ele não entra em partida e a concessionária tá no ar. Ele dá um problema na contatora que ele inviabilize o fornecimento de energia. A gente tem como fazer um bypass do gerador, entendeu? Então, assim, a gente não fica refém de... Ah, tem que dar manutenção. A gente faz um bypass, tira de risco quem vai mexer. Fica na concessionária, tem um banco de bateria que vai dar o suporte que precisa. Pra carga que a gente tem aqui hoje, a gente tem aqui no meio de 8 horas. De banco de bateria. Sem contar que a gente também tem os alarmes, né? Quando faz a carga de energia. Olha isso aqui, cara. Olha esse data center, galera. Dá multi-way, cara. Dá multi-way, olha aí, ó. Vai ser o nosso também, ó. O data center dá multi-way. A parte de automação, de ar-pensão, a parte de... Vamos entrar aqui. Olha aí, data center. Energia. Pop, sempre DC. Por questões de autonomia. Então, acaba que você tem a retificadora com as suas redundâncias, devidas redundâncias. Banco de bateria com capacidade pra 8 horas de autonomia. Sistema de combate a incêndio. Preditivo, que é o VESA, depois a gente vai ver ali no final. E o próativo, que ele... Ele fica sugando o ar do ambiente. E dentro do filtro dele, se ele tiver algum indício de que haja partículas que... Fale assim, olha, pode ser que tenha um problema de incêndio lá. A gente consegue atuar antes de disparar o gás. Ah, mas beleza. Ele disparou. Não deu tempo da gente chegar. Cruzou com o sensor, ele dispara o gás. Então, você tem os dois pra evitar desperdício, né? Porque se você só tem um sensor, detector, desperdiçou, pra encher isso aqui, custa 30 mil reais. É caro, né? Parte de ar-condicionado, tripla redundância, dentro da minha experiência ao longo desses anos. Dupla redundância de ar-condicionado, a gente fica sempre na mão. Então, a gente tem sempre três, né? É um enrolso aqui. As três máquinas, sempre funcionando em ciclos. Duas, duas, duas. Precisou da terceira, entra a terceira. Precisou da quarta, entra a quarta. Mas foi projetado pra serem só duas. E não tem aquele negócio também de achar que data center tem que funcionar a 18 graus. Cara, data center tem que funcionar na temperatura agradável pros equipamentos que a gente... 21, 22, você não precisa de ter 19 graus dentro da data center. Muito importante que a galera não se liga. Eu já vi em algumas oportunidades. É a padronização do tipo de conexão. Por exemplo, aqui você tem a conexão SC-APC. Tem gente que não se liga nisso, que coloca... A gente tá falando de circuito em série. Aí você coloca o PC no APC, você tem um problema de... De atenação grande por conta do ângulo e do polimento e do casamento dos dois. Então, você vê o LT com a porrada de cordão SC-APC ligado nas veídas. E em algumas oportunidades de visita que eu fiz ali, eu falei, gente, se liga nisso aqui que isso aqui pode ser um problema. Aí você começava a puxar histórico de nível. Ah, não, mas meu nível tá bom. Eu uso dois... Um pra oito, um pra oito. Eu tenho 64 só. Mas, cara, 64, você com menos 23, tem alguma coisa errada. Não, não. Tem alguma coisa errada. É. Aí você vai lá, você troca um cordão desse. Oh, cara. É fogo, cara. Toda parte de monitoramento, de energia, ambiente. A gente vê a questão dos sensores. É tudo monitorado por aqui. Então, assim, toda infra, ela é gerenciável por esse PLC. O desenvolvimento da Multiray. Ele integra tudo que a gente tem aqui dentro. Retificador. Bom, se a gente for energia, você vai ter o retificador, o consumo dele, os parâmetros dele. O gerador, obviamente, que tá sem carga, sem potência, que tá com o concessionário. Nível de combustível. Tensão de bateria. Às vezes, a gente não monitora a tensão de bateria. Dá problema no alternador, não recarrega, a bateria esgota. Na hora de partir, você não tem bateria. Então, são coisas que... E o multimedidor aqui, né? Tudo integrado. Multiray montou, né? Multiray, comissionamento dele, projeto. O Multiray, ó. O datacenter lá, que foi um pouquinho diferente, foi projeto conjunto. Fomos eu e o Flávio, a equipe dele lá, né? Que a gente desenvolveu conta de particularidades de área, área de espaço físico. Então, a gente teve que customizar muita coisa lá e foi... Legal. Acabamos de chegar aqui, numa outra região, onde fica, vamos dizer assim, o CD, o Centro de Distribuição aqui da Age, né? O estoque e tudo mais. Vamos lá conhecer. Toda logística reversa, distribuição de material para instalação, manutenção, dentro de uma programação agendada, os técnicos vêm e já fazem toda a parte de... Agora a gente está estendendo um pouquinho, porque como Brasília de ponta a ponta é muito longe, a gente está levando um ponto de presença do estoque lá para a área lá do datacenter, lá onde que a gente estava, no Cia. E aqui é onde a gente recebe todo o material, toda a parte de ativo da empresa está aqui dentro hoje. Desde drop, conector, ONU, bobina de cabo, ferragem, carro, controle da frota. A frota fica aqui também. O galpão aqui é gigantesco, cara. Olha isso aqui. Animal, animal. Animal da Age de Telepão, ó. Ó que demais. Isso é louco. Gigante aqui, hein? É um sonho de consumo, eu acho, hein? De todo mundo. Ó o pãozão, top, top, hein? Xó, xó, né Bahia? Top demais, hein? E Nokia, né? Dá-lhe Nokia. 100% da nossa barra aqui é Nokia. 100% Nokia, né? 100% Nokia. Cara, e essas bobinas, essa daqui é grande, hein? Isso aí é pau. Isso aí é o quê? É fibra? Isso é fibra para expansão, né? Os nossos projetos de expansão. Quantos carmes tem nesse cara aqui, cara? Nesse rolo aqui? Tem fibra aqui. Não faço a mínima ideia. Agora uma coisa importante, O que nós estamos fazendo aqui em Brasília Tá, Alisson? É a questão de expansão para condomínios, né? Então a gente já tem um domínio bastante importante aqui em Brasília Com esses 60 mil clientes 4KM E a ideia agora é que a gente É que a gente também Tenha um certo controle Um certo domínio Nos condomínios, né? Tá, tá Obviamente que o investimento é maior A severidade e a qualidade também tem que ser maior Mas esse é o nosso objetivo desse ano Esse é o nosso plano, né? Eu estou dizendo do ponto de vista estratégico, né? E a outra estratégia forte da gente Eu já te falei sobre isso É o B2B, né? Certo O B2B nós estreamos essa área o ano passado Essa unidade, em março E hoje nós temos mais de 2 mil clientes Corporativo Na nossa carteira Então se mostrou um produto viável E também um produto rentável, né? Então nós dobramos a aposta Dobramos o investimento E a gente espera esse ano ter uma ótima receita com o B2B Até para complementar a nossa receita de B2C, né? Justo, justo Que legal, hein, cara? Muito grande aqui Tudo bem organizado, hein? Muito show Tem bastante DPR É, bastante DPR E assim Tem tudo, né? Pelo que a gente está vendo, né? O técnico chega aí Cara, não tem aqui esse material Tem que ter tudo, né? Tem que ter tudo Não pode faltar nada E o Eduardo é responsável por isso, né? Então você tem um instalador Você pode ter um assistente, etc Mas basicamente ele monitora toda a parte interna do veículo E ela também filma Ela tira fotos E ela também dá os avisos de alerta Então você entrou numa curva, por exemplo Ela vai te avisar que você teve uma curva um pouco brusca Ou você passou do limite de velocidade Ela também tem uma câmera frontal, né? Essa aqui mesmo também É Também Tem a mesma câmera Ela também projeta pra fora Então Você imagina aqui no caso de acidentes, etc A gente consegue verificar, obviamente, o que aconteceu, né? Se o nosso veículo foi fechado Não é questão de culpabilidade Mas é pra gente pré-estabelecer De que forma que a gente vai ressarcir Ou que o próprio funcionário vai ressarcir a empresa, né? Então isso aqui trouxe um ganho bastante importante pra gente A gente teve uma redução bastante interessante Do ponto de vista de manutenção do veículo Que era o que a gente buscava O Eric é o gestor da frota E a gente teve também uma economia bastante interessante De combustível também, né? Porque você acaba Você acaba Educando um pouco mais o condutor No ponto de vista de condução do veículo, né? Então isso tem ajudado a gente bastante mesmo A gente vai conhecer um pop Aqui da Age de Brasília Que ele é como se fosse um bunker, galera Ele fica pra baixo, cara Olha só Olha aí, galera Nossa, é um bunker mesmo, meu Entra aí, vai Vamos conhecer aqui O bunker, cara Data bunker Que maneiro Uhul, moleque Olha aí, galera Multirway Toda a parte de proteção A gente falou Vigilância, câmera A solução do próprio copo Aqui, como é uma área Que tem possibilidade de expansão Tá, a vez Que a gente talvez A gente tá no térmico do condicionamento A gente consegue ainda Expandir aqui mais 3, 4 raios 3 raios 3 raios, na verdade Mais um dia Mais um dia Comissionado Mesmo sendo Só tirar aquela parede ali Já amplia Olha aí Todo padrão Elétrico Data center Segurança Na pior das hipóteses Como nós não temos 2 geradores Aqui Porque a gente Optou por Expandir a autonomia Do banco de bateria E colocar um gerador De menor capacidade Ainda assim Se o gerador tiver problema Já deixou no sistema Aqui pra Uma stackzinha Uma stackzinha Só desce com o cabo Gerador alugado Qualquer coisa Se eu te falar Que a gente tá sorteando Desse aqui É Eu vi lá Aí 2 O pessoal já tá chegando Com a parte de Viva Já vamos desmontar o TIO Já chegou com o anel Backbone Aquele sistema de combate Incêndio Que você viu lá Vermelho Aqui ele é por hack Esse aqui é o sistema De combate Incêndio T-box Age da mesma forma Princípio de incêndio Ele alerta Cruzou com sensor de fumaça Ele atua Por hack Ele não dispara os dois Ele dispara só Onde for detectado Se precisar dos dois Entra os dois Caramba Olha só Como agora tá Em condicionamento O pessoal usa Soprador Tal Coisa de Isqueiro Pra queimar A gente deixa ele desativado Pra evitar de dispensão O gás É bem sensível Bem sensível Toda parte de ajuste automático De temperatura De comutação das máquinas De ar-condicionado Os set points De Emergência O que são os set points De emergência Se a gente tiver Você viu ali São duas máquinas De ar-condicionado Você tem a máquina A máquina 1 E a máquina 2 Funcionando o revezamento Precisou das duas Entra as duas Mas Foi projetado Toda parte De funcionamento De carga Elétrica Pra Utilizar uma só Beleza Deu problema nas duas Ele tem uma mecânica aqui Que atingiu 40 graus Temperatura Ele abre Essa janelinha aqui em cima Tem uma solenóide aqui em cima Solta Ela abre Pra dissipar a temperatura E aqui na Porta de De Cacamar Você tem essa Você tem essa Termina aqui Que ela Pua fazendo o que? Puxando o calor Daqui pra fora Legal Legal Nossa Top demais Hein meu Então Ele tem Chegou a 40 graus Não entraram as duas máquinas Ele já começa Sugar o calor aqui Já abre Solenóide ali em cima Nossa Muito maneiro Hein Top Top Que lindo E a ideia aqui é A questão do calor É Ele controla Você tem a Questão Você vai falar Você controla a temperatura Mas você tem a umidade maior Mas aí tem o sistema de ar-condicionado Que tem que funcionar em clausurado Perfeito Não tem que ter esse Até porque ele tá tudo isolado Com manta Com tudo que precisa Mas o que precisa Pro equipamento funcionar ali dentro Ele vai manter Mais um data center aqui da Edge Vamos lá Vamos lá Aqui é O conceito de operadora Você tem a parte que O pessoal chega com Com o cabo Para evitar que eles acessem Os outros ambientes Aqui dentro Aqui a gente só Não deu para fazer A mais aqui Que eu queria fazer o que Ter colocado um gradinho aqui Dividindo Parte operadora E a parte do DIO Que vai fazer o cross Com a sala de equipamento Mas aí acabou Que ficou tudo na mesma Então chega a operadora Com o cabo aqui Aqui tem os DIOs de cross Que a gente Faz o O gold jumper Lá da Da Equinix Lá Para dentro do Do que tiver dentro Do projeto dele De interconexão Do projeto dele Que é a parte de energia Olha isso aqui Tudo preparado O teto O chão Está em condicionamento A gente está terminando Aqui é porque tem porta aberta Está vendo Porta aberta Ele já Ele já reclamou Então assim Mesmo conceito Ar-condicionado Redundante aqui Da parte de Ambiente O PS De 120 kVA Principal redundante Quadro Linha A Linha B Se a gente precisar Desligar aqui Para fazer qualquer manutenção Só comutar Chavear Troca toda a carga Faz a manutenção Com ele desligado Sem perigo Sem nada Então você consegue Ter flexibilidade Para o efeito De manutenção Ah se der um problema De um disjuntor Que você tiver que trocar Como é que você faz Para manter tudo energizado A gente comuta E os quadros Eles se falam E aqui você faz O chaveamento E ele começa A alimentar O bypass Por exemplo Se eu quiser mexer No gerador Lá Eu tenho Uma corrente alta Aqui agora Então a gente está falando De um data center De carga Sensível Mais ar-condicionado De mais de 200 amperes Então assim O cara vai mexer No gerador Lá Com o negócio aqui Correndo risco Ser energizado A gente pega Faz com Pensou em fazer Tudo Para dar segurança Para eles Parte de automação Também Principal Redundante Controla parte De ar-condicionado Sala de energia Aí a gente vai A gente vai Para Ali Mal Olha isso aqui Cara Você está maluco Olha isso aqui Olha a grossura Dessa porte Aqui Aqui é o Moleque Olha isso aqui Só um spoiler Nossa senhora Olha isso aqui Olha isso aqui Aqui também Aqui também Multiway Parcerão nosso Também Tudo aqui Olha o parceirão Grande parceirão Estrutura toda Multiway Que incrível Customizada Customizada Por questões de espaço Aqui a gente teve Que mudar um monte De 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 estrutura Questão de leito A Leito B Teve toda uma complexidade Ar-condicionado Inclusive Foi feito Para demanda nossa Aqui Para Projeto De 200 mil assinantes Hoje a gente Ocupa 3 racks Só com o que a gente Tem de data center Então a gente tem Aqui expansão Para Bastante coisa A gente está trazendo As operadoras Que nos atendem Aqui para dentro Também Questão de segurança Estão trazendo toda A infra de DWDM Para atender a gente Daqui de dentro Então aqui é o corredor frio Confinado Tem uma particularidade Olha aqui galera Olha esse ar Aqui é o ar? Não então Aqui é uma Vai ali dentro É um detalhe Do sistema de ar-condicionado Como a gente não tinha Como colocar a máquina Com um poder de insuflamento Muito grande Aqui por conta do espaço A gente acabou colocando Essas turbinas Então o que a gente faz A gente não perdeu Em capacidade Do sistema de climatização Mas a gente colocou Só a máquina de ar-condicionado Sem um ventilador potente Que tem que ter um motor Que tem que ter alguma coisa Muito grande Que é o que existe hoje Nas operadoras Aí qual foi a sacada aqui? A gente pegou Para não perder capacidade Aí aqui é toda a parte de quente Linha A, linha B Toda estrutura de rachos Aqui a gente está acabando De fazer ajuste ainda Aí faz o que? O ar-condicionado Com poder de insuflamento baixo Ele só sopra o ar Aqui dentro desse pleno Que é um pleno de frio De corredor frio Um pleno de Uma caixa De 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 ar frio Se eles tivessem Que insuflar Para refrigerar Toda a área lá Eles não tem capacidade De insuflamento Mas a capacidade De refrigeração sim A gente fez o que? Joga o ar frio ali dentro E as turbinas Dão conta de pegar E jogar para dentro Do Dos racks Dos racks Então funciona sempre Naquele mesmo conceito Dois 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 Tripla redundância Pisar do terceiro Chama o terceiro Pisar do quatro Chama o quatro E eles começam a se resolver Entre eles Entendeu? Então assim A cada oito horas Você tem uma mudança de ciclo Uma mudança de ciclo Uma mudança de ciclo Bem recompensadora Animal hein? Que honra poder filmar Isso daqui também Poder mostrar Nossa obrigado a todos vocês Aqui da AGE Pela recepção Pelo passeio Por tudo Poxa Pra gente é uma Foi uma aula Uma aula Muito aprendizado Aprendi muito Muita informação Muita Então galera Finalizando aqui A nossa visita O nosso tour Aqui Na AGE Telecom Ô Marc Obrigado Obrigado aí Por me receber De verdade Parcerão mesmo Cara E assim Abriu as portas Da empresa mesmo A gente pôde conhecer tudo Todos os detalhes Né meu Conhecer uma equipe Aqui A recepção do pessoal Obrigado Obrigado Foi um prazer Você é meu brother Te respeito muito E adoro o seu canal Obviamente Tamo junto Valeu hein É nóis Agora você vai ter que Arrumar um lugar Pra gente colar Esse adesivo aqui Que vocês foram O oitavo Provedor da nossa trip Aí é com você Cara Qualquer lugar Aí pode ser Depois você cola Eu vou entregar Então pro Bernardo O Bernardo Cola na sala dele O que você acha? Pode ser Fechado então Será que ele cola Ou não cola? Vou entregar pro meu presidente Vai colar Então tá bom Se não colar Eu te mando a filmagem Eu colando aqui Na minha sala Fechou Um abraço Valeu galera Obrigado aí Deixa o like Se inscreve no canal Daqui a gente vai Pra Barreiras Provavelmente vamos Pra Barreiras Agora aí Nosso próximo destino E vão acompanhando aí Valeu Pãozinho na chapa Onde que eu arrumo Um pãozinho na chapa Assim? No meio do nada Ah é aqui A padaria Quem quiser Um pãozinho na chapa É aqui Se você gostar Olha o café Gosta? Olha o cheirinho Ah é aqui O pãozinho na chapa Vocês estão com fome galera? Hummm Hummm Estão com fome Estão com fome Música 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 Obrigado.